E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato E antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal Vídeos todas as terça, quinta e sábado, às 10 horas da manhã Olha aqui pessoal, chegou mais dois peão novo aqui Que é um, na verdade é um casal pessoal O casal do peão chegou aqui na nossa fazenda Vai estar com nós aqui, ajudando na lida do campo E como vocês podem ver, a patroa está alimentando as aves ali debaixo da arvorezinha E o seu Juca, o seu Juca está preparado aqui que ele vai estar vindo Para estar abrindo a porteira Está chegando animais novos aqui na fazenda, meus amigos Então, sem perder muito tempo, vamos acompanhar a chegada do caminhãozinho que está vindo ali Olha lá, está chegando uma vaca e um touro novo Vamos acompanhar aqui pessoal Olha ali O caminhãozinho buzinando, olha Bora seu Juca Olha seu Juca Chega seu Juca aí a abrir essa porteira O caminhão já está buzinando aqui Olha seu Juca vai estar abrindo a porteira aqui Muito bem O caminhãozinho vai estar entrando aqui na nossa fazendinha pessoal Para nós estar descarregando, lá no desembarque, esses animais novos Isso vocês vão adorar pessoal É um touro e uma vaca diferenciado Olha a qualidade desses bichos pessoal Dá uma rézinha aqui Agora a gente vai estar desembarcando eles Deixa eu me posicionar melhor ali Para você estar acompanhando pessoal Olha como vocês podem ver aqui pessoal Quem que voltou aqui para o curral O Tatu Ainda bem que ele não fez nenhum buraco ainda O fazendeiro já está ali no aguardo Para esperar os novos animais Então vou me aproximar aqui Vamos acompanhar a chegadinha pessoal Pronto pessoal As vaquinhas já estão aqui no cercado Como vocês podem ver Olha a maravilha delas pessoal Na verdade é um touro Touro E uma vaquinha Essa aqui veio até com sino pessoal Não tem como a gente estar perdendo ela Agora o caminhãozinho Já está de saída Já fez o trabalho dele como sempre Já está Já está manobrando ali E vai seguir viagem pessoal Está acompanhando ali Você foi caminhãozinho Voltando aqui pessoal Voltando aqui pessoal no curral Seu Júlio já fechou lá Agora a gente vai estar Vai estar acompanhando Os dois cavaleiros Que vão estar tocando essas vaquinhas Lá para o campo lá pessoal Então vamos acompanhar ali eles vindo Lá vem os dois cavaleiros pessoal Está abrindo aqui pessoal A porteira Está abrindo a porteira aqui Ele está entrando E vai ir para cá pessoal E vai ir para cá E vai ir para cá E vai ir para cá Os cavaleiros já estão se preparando pessoal Já está tocando elas para lá né Essas duas aqui Chegaram aqui na nossa fazenda Deixem nos comentários o que vocês acharam pessoal Então a gente vai ficando por aqui No próximo vídeo A gente acompanha Nossos dois amigos aqui Levando as vaquinhas lá para o cercado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau